E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Aconteceu uma vez, Shankaran Pillai encontrou seu amigo aqui e seu amigo estava muito aflito. Shankaran Pillai perguntou, qual o problema? O amigo disse, você sabe, eu estava dirigindo para o escritório hoje, o meu carro novo, eu espatifei ele inteiro, completamente. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. Depois, passei o dia no escritório, peguei um táxi para casa, quando voltei para casa, você não vai acreditar, minha casa estava totalmente queimada. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. Então, eu estava preocupado onde minha esposa estava, o que aconteceu com ela, então descobri que ela limpou minha conta bancária e sumiu. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. O amigo perguntou, o que você quer dizer com poderia ter sido pior? O que você quer dizer com isso? Shankaran Pillai disse, poderia ter sido eu? Isso seria pior. Então, você é assim, senhor Shankaran Pillai, onde quer que você esteja. Bem, no limite significa uma delimitação, de certa forma. Se você quiser andar no limite, você deve estar muito consciente, muito equilibrado. Se você não está consciente e equilibrado, vamos levar você a um pico com uma queda de três quilômetros. Se você não estiver muito firme em seus pés e também em sua cabeça, você não irá até lá, até a beirada. Esqueça isso. Esqueça isso de você poder cair. Você não vai a lugar nenhum perto do limite. Ninguém poderá levar você lá, a menos que alguém carregue você. Portanto, você só pode viver no limite se trabalhar sobre si mesmo, seu corpo, sua mente, suas emoções, seu tudo, suas energias, tudo. Se você trabalhar nisso, então você poderá viver no limite. Caso contrário, como você poderia viver no limite? Essas pessoas que vivem no limite, como, você sabe, alguém que eu conheço, ele de repente com 54, 55, ele pegou a moto e atravessou a Ásia Central. Então eu perguntei, o que aconteceu com você? Ele disse, sabe, um amigo íntimo meu, que era saudável e estava bem, ele caiu no banheiro e morreu. Quando eu vi isso, de repente percebi o que estou fazendo, eu posso cair num banheiro e morrer, pelo menos me deixe morrer na Ásia Central. Então, estou dizendo que você não vai morrer porque você vive no limite, você vai morrer de qualquer maneira. Pessoas que sequer viveram no limite alguma vez na vida, essas morrem mais do que aquelas que viveram no limite. Porque quem vive no limite é competente. Quando eu digo viver no limite, estou falando sobre ser uma vida competente em todos os níveis da vida. Se você não for competente, então tudo é perigoso. Ir ao banheiro é perigoso, as pessoas morrem nos banheiros. Então, não é melhor viver seguro e ter oitenta e quatro? Mas você pode chegar aos oitenta e quatro anos sem viver. Isso também é possível. Então, eu tenho que fazer algo perigoso para estar vivo? Não. Apenas parece perigoso porque você é incompetente. Alguém que é um bom nadador começará a nadar. Parece muito perigoso para quem não sabe nadar. Alguém que não sabe andar de bicicleta, alguém vem se equilibrando nessas duas rodas finas, parece muito perigoso. É assustador, na verdade. Portanto, não estar no limite não é porque você está seguro, é simplesmente por causa da sua incompetência. E viver no limite não significa necessariamente algo fisicamente perigoso. Viver no limite pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser em termos de energia, pode ser físico também. Portanto, estar no limite não é uma situação externa. Estar no limite é uma situação interna. Se você sabe... Veja, estou perguntando a você. No momento, estamos nesse lado do lago, mas... De certa forma, estamos no limite desse país. Se quisermos ir para o próximo país, teremos que, pelo menos, ir primeiro para a fronteira, não é? Como você vai para outro lugar se não chegar às fronteiras do lugar existente? Se você não chegar ao limite, como você atravessará? Como você fará a travessia? Se você ficar no limite, ficar no limite, ficar no limite, em algum lugar, você pode encontrar uma lacuna, ou em algum lugar você pode encontrar uma ponte para atravessar. Se você não estiver no limite, como você vai para a próxima dimensão? Onde está a possibilidade? Na própria natureza das coisas, não é possível. Então, você quer chegar aos 84 anos? Eu acho que você já tem. Sim, seja qual for sua data de aniversário, você já tem 84 ou mais. Isso significa que o seu ciclo já acabou, sem viver. Sim. Veja, nas escolas da Índia, antes era assim, em algumas escolas, provavelmente em escolas particulares, se uma criança, digamos que você esteja no terceiro ano e reprova três vezes, isso significa três anos, você era um deles? Se você repetir três vezes, no quarto ano, eles vão te promover de qualquer maneira, porque você é muito grande. Você não pode ser adequado para o quarto ano, mas você está parecendo muito estranho no terceiro ano. Apenas pelo ambiente, eles te passaram. Você também pode passar assim na vida. Não estou dizendo que está errado, mas por que assim, estou perguntando? Por que lidar com a vida assim? Então, você tem 84 anos, então, você se tornou, você viveu uma vida totalmente inconsciente, você se tornou alguém de 84, você foi liberado de um ciclo, de algo, então, da próxima vez, você vai voltar e se tornar alguém de 84, e se tornará um pouco mais livre, um pouco mais livre. Você quer seguir assim? Porque se você viveu totalmente inconsciente, totalmente, sem nenhum sentido de vida, eu estou dizendo sem nenhum sentido de vida, porque você acha que não ir até o limite é seguro. Não, você pode morrer aqui. Você pode morrer aqui mesmo, sem correr nenhum risco. A maioria dos seres humanos que já morreu nesse planeta não correu nenhum risco em suas vidas, mas eles morreram. Porque essa é a natureza da vida. Não é culpa deles. É assim que a vida é. De qualquer maneira, morreremos. Ou podemos romper as limitações e então morrer, ou podemos simplesmente morrer. Qual é o problema? Não há problema. O problema é que a vida não aconteceu com você. Esse é o único problema. Porque no momento em que a segurança é a sua única preocupação, você está garantindo que estará protegido da própria vida. Se você construir um casulo apropriado ao seu redor, uma caixa ao seu redor que esteja absolutamente segura, a vida não acontecerá com você. Normalmente, essa caixa, nós chamamos de caixão aqui. Estou dizendo que mesmo quando você está morto, você não deve entrar no caixão. Você deve ir direto para a terra ou para o fogo. Você deve ir para um dos cinco elementos. Fogo, água, terra. Em algum deles você deve ir. Ou, atualmente, as pessoas estão pensando em ir para o espaço. Para mim, está tudo bem. É um espaço ilimitado, acredito. Então, qual é o problema? Assim, no momento em que você pensar que a dimensão primordial da sua vida é a segurança, você se assegurará de que não viverá. Porque a segurança não existe em nenhum lugar, exceto em sua mente. Ou melhor, deixa eu colocar dessa forma, a insegurança não existe em lugar nenhum, exceto em sua mente. Encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema. Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos dez anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser, eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico, se você não... É claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava... Eu estava em Chicago apenas uns, você sabe, oito dias, faz dois dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, oito dias atrás, eu estava em Chicago e um indiano veio e eu perguntei, o quê? O que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que, se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica. Eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante. Tudo que estou dizendo é... Mesmo uma formiga que tem um milionésimo do seu cérebro é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia, essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Você... Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim. Eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, não estou dizendo que você não deva. Tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz. Ele é capaz disso. Todo gênio humano foi sufocado até a morte. Simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, como ganhar a vida. Sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida. Não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida. Porque um dia você vai cair morto. Você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? O que é tão... O que é... Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão é inacreditável, quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então, é muito, muito importante. Eu estava... Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é... É uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mendinho você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro, se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida. Isso se tornou um problema porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso o escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos não é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel está o impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso, ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente, você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você... Você pode baixar o cosmo inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você simplesmente, se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente, ele será outra coisa. Provavelmente, hoje em dia, você não tem mais essa experiência porque vocês todos têm Tata Sky, Dishnet e todas essas coisas. Mas, suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Dardarshan veio. Você está assistindo a sua partida de críquete favorita, de repente, sua televisão faz bup, bup, bup. Então, você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais. todo está acontecendo que, pelo menos nos canais de notícias, eles ainda estão falando que estamos em Kali Yuga, Kali Yuga, porque Krishna disse que é Kali Yuga. Quando? 5.124 anos atrás. Então, desde então, o aspecto cumulativo de Kali, que dura 2.592 anos, se encerrou, e Dvapara, que também dura 2.592 anos, isso se encerrará em algum momento em 2082. Isso significa mais 58 anos. 58 anos. Quase 60 anos. Se você viver por mais 60 anos, você verá Tetra Yuga. Isso não significa que de um dia para o outro se tornará treta? Veja, quando dizemos inverno, não significa que de um dia para o outro é inverno? Ele acontece. Verão, não é que de um dia para o outro de repente fica verão? Isso acontece lentamente. Então, o que você chama de Yuga é um tipo maior de estações? um cenário maior de estações? Um cenário maior Nestas estações, no inverno, as árvores estão de uma maneira, os animais de outra maneira, na primavera eles estão de outra maneira, no verão de outra. Da mesma forma, a vida neste planeta será de diferentes maneiras nesses diferentes Yugas, porque este é um sistema super sazonal. Então, Kali é um momento onde estamos na mais longa ponta do ciclo elíptico. Por conta disso, há muitas maneiras de olhar para isso. Uma coisa importante é, veja, dos cinco corpos, ou cinco camadas de corpos que carregamos, particularmente em referência aos seres humanos, o corpo físico ou Anamayakosha, o corpo mental ou Manamayakosha, o corpo energético ou Pranamayakosha, e Vigyanamayakosha ou o corpo etérico. A questão é sempre sobre quanto Anamayakosha você possui, quão dominante é seu Anamayakosha, o quão dominante é seu Manamayakosha ou quão dominante é seu etérico ou Vigyanamayakosha. De acordo com isso, você funcionará. Então, essas estações de alguma maneira determinam isso. Pode-se ver nas quatro estações que vemos. Neste país, há 11 graus de latitude. Você pode não notar tanto, mas está aí. Somente porque eles perceberam isso. Tamil Nadu tem Margazi Mazam e Maga Mazam e, sabe, desculpa, vários outros em todo o país. Todos reconhecem esse mês como um mês de baixa energia. então as pessoas estão fazendo coisas para se fortalecerem. Mas se você for para países temperados, é significativamente diferente situações de inverno e situações de primavera. Uma diferença fenomenal, você não acredita que está no mesmo mundo. Se você for no inverno, tipo, tudo parece que é o fim do mundo. A primavera chega, bum, tudo está de volta. então, pelo menos nesta parte do hemisfério ou na metade norte do hemisfério, é assim? É o inverso no hemisfério sul, mas as mesmas coisas acontecem. Então, similarmente, no superciclo, também acontece a mesma coisa. Mas em termos dos seres humanos, se seu corpo físico é dominante ou se seu corpo mental é dominante, se seu corpo energético é dominante ou se seu corpo etérico é dominante, depende de onde estão esses ciclos anuais regulares até certo ponto. Mas o superciclo decide muito mais. Em qual yuga você está determina quanto de corpo etérico. Não quer dizer que é um fator determinante absolutamente. Não é absoluto, é uma influência. Você pode estar em qualquer yuga e ser fantástico? Você pode estar em qualquer yuga e ser um caos? Olá? Essa experiência não é uma questão de você ser bom ou mal ou de ser um... As pessoas estão dizendo por aí... Veja, a partir do momento em que você tem preconceito sobre alguma coisa, alguém se torna um pecador ou alguém se torna um santo. Como isso acontece? Você determina alguns valores. Se alguém não conseguir estar à altura disso, eles são pecadores. Se alguém consegue estar à altura disso, eles são santos. Mas esses valores seguem mudando de geografia em geografia, de era em era, de tempo em tempo. estão mudando. Isso não é o mais importante. O mais importante é entendermos que, ao nos sentarmos aqui, somos o que somos, somos como a consequência do que estamos fazendo dentro de nós mesmos. Agora, a questão é apenas o que estamos fazendo dentro de nós mesmos está acontecendo conscientemente ou inconscientemente? Se estamos fazendo isso conscientemente, a consequência será da maneira que queremos? Se estamos fazendo isso inconscientemente, a consequência é aleatória e a consequência aleatória pode ser às vezes muito dolorosa, às vezes problemática para você e em grande parte para os outros. Olá? Se você começar a agir como louco, você terá problemas, claro, mas você poderá receber atenção extra. Mas os outros sofrem muito, as pessoas ao seu redor. então, esses aspectos não são absolutos, mas essa é a influência geral. Bem, durante o Kali Yuga que terminou há mais de dois mil anos, isso foi chamado de idade das trevas, porque seres humanos fizeram coisas terríveis uns aos outros e não fizeram apenas coisas terríveis, fizeram isso em larga escala. Isso não significa que não fizemos coisas terríveis em Dvapara Yuga, também fizemos. Mesmo assim, não é a norma, pelo menos sabemos que é errado. Essa é uma grande diferença. Se você está fazendo algo terrível, pelo menos você sabe que isso não é a coisa a se fazer. Você acha que essa é a coisa certa a se fazer, então isso é um caso diferente, porque não há espaço para correção? Isso se tornará o modo do próprio mundo, que é como foi no passado. Muitas, muitas coisas que achamos impossível que os seres humanos possam fazer eram normalmente feitas no passado e aceitas como a coisa certa a fazer. então, estamos bem perto do Treta Yuga, não precisamos esperar por ele. Veja, isso não esperou, ainda não é verão, mas já está nos fazendo suar. Por que também não estamos um passo à frente dos tempos? Olá? Então, é por isso que é muito importante se a geração anterior colocou a fundação para algo ou não, isso determina o quanto a próxima geração construirá, não é? Isso serve para uma casa, serve para uma nação, serve para sua consciência. Quanto de fundação as pessoas terão construído, isso vai determinar quanto as gerações futuras irão fazer? Então, é aí que estamos em termos de tempo. Você talvez não veja o palácio glorioso que será construído em cima disso, mas pelo menos você fez as fundações e talvez você construiu uma sala modelo e desfrutou disso também, um pouco do palácio, que estamos começando de muitas maneiras. Há muitas pessoas propagando por aí, a vida está piorando a cada dia, a vida está piorando a cada dia, mas por favor, veja, como as pessoas viviam aqui 500 anos atrás e como estamos vivendo hoje, não é tudo melhor? Tudo. Especialmente as mulheres, vocês têm que dizer um grande sim? Sim, sim! Porque para as mulheres neste planeta, a vida nunca foi tão boa no mundo todo. Então, como damos o próximo passo isso está em nossas mãos? Estamos assim porque alguém construiu algo fundamental assim que chegamos neste lugar? Mas como criamos o próximo passo ou como as próximas gerações irão viver? Isso é determinado por nós. Então, em um tempo como este, quando digo em um tempo como este, quando estamos mudando de um yuga para outro, quando a estação está mudando de inverno para a primavera, precisamos estar prontos para florescer. Olá! De muitas maneiras, o tempo em que estamos é muito significativo porque talvez eu não veja, eu não verei, mas muitos de vocês, jovens, verão que estamos mudando de doar para yuga para treta. Diferentes tipos de pessoas, tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, para nós, isso não é necessário. Nós, se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara, mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é a você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá, está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção, são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia? porque você é um esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar dois anos até que os resultados cheguem até eles. Para você, é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo, existem muitos, muitos desafios. Agora mesmo, nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesmo, as suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo, não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos. Depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente se você estivesse aqui mil anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano enquanto indivíduo estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias seja um desafio por si só. Se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atrair. Mas, porque você falou sobre médicos americanos, tudo isso está acontecendo aqui também. Todos os médicos americanos dizem que você deve dormir no mínimo de sete a oito horas. Isso significa que um terço da sua vida você deve dormir. Outras duas, três, quatro horas você vai no banho, banheiro, comendo, isso, isso e isso. Então, literalmente, cinquenta por cento da sua vida é somente manutenção. Suponha que você tem um veículo, você tem uma moto ou um carro, se for para o serviço um dia por mês, tudo bem mantê-lo. Se for para o serviço quinze dias por mês, isso é um incômodo, não é? A maioria das pessoas transformaram seus sistemas em um incômodo porque seu próprio corpo é um grande impedimento em suas vidas. Qualquer coisa que eles querem fazer, seus corpos não permitirão que o façam. Então, nisso, existem muitos aspectos. Um aspecto importante é que as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer. Simplesmente porque nisso foi dito, você deve comer mais, caso contrário, você ficará fraco. Não, existe uma maneira de você manter seu corpo. Um combustível, hoje, todo mundo está tentando trabalhar por um carro ou uma moto com baixo consumo de combustível. O que isso significa? Se a máquina funcionar facilmente, ela consumirá menos combustível, não é? Então, se você sentar aqui e se estiver muito à vontade, agora, você consumirá menos combustível. Se você bl 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 dessa forma o tempo todo, então, ele vai consumir mais combustível, ele vai querer que você coma. A compulsividade virá com isso. Então, esse novo nome, alimentação intermitente, hum, você tem que ver. Nos Estados Unidos, as pessoas veem os nossos programas, os programas duram 10 horas, às 12 horas. Então, mas eles virão com algum biscoito ou alguma outra coisa. Eles dizem, eu tenho intolerância a açúcar, eu tenho que, eu tenho que comer. E eu digo a eles, você apenas esteja aqui, você não vai morrer, eu assegurarei, porque eu não quero ninguém morto em minhas mãos, eu assegurarei. No primeiro dia, não, 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 eu tenho que comer. Pelo terceiro dia, eles desistem de tudo isso. 12 horas sem comida, eles sentados ali, ficaram perfeitamente bem. Veja, saúde não é algo que você pode conseguir a partir de fora. Saúde é algo que você deve conseguir a partir de dentro. Vindo de fora, quando algo der errado, você pode procurar ajuda. Mas sempre algo está errado com você. Isso significa o quê? Você é uma máquina defeituosa. Sim? O tempo todo, algo está errado com você. Por quê? Não é assim que isso foi projetado. Isso foi projetado para a saúde. Cada célula do seu corpo é projetada para criar saúde. Elas estão trabalhando duro para criar saúde, exceto você. Então, no mínimo, um intervalo de oito horas é o que é recomendado no yoga. Entre uma refeição e a próxima refeição, deve haver um espaço de oito horas. Se você fizer isso, você verá metade dos seus problemas, quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% desaparecerá dentro de seis semanas. Se você fizer algumas outras coisas que agora podem parecer um pouco extremas para você, se você tiver uma pequena prática de yoga, algo meditativo dentro de você, você vai ver 90% dos seus problemas vão embora. 10% se ainda persistir, podemos tratá-los. Agora, está se tornando assim. Os sistemas de saúde, especialmente, onde há pesadas apólices de seguros, as pessoas estão comendo e bebendo todo tipo de lixo, vão ao médico e dizem, me conserte. Não é assim que funciona. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente, não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. hoje, a ciência moderna prova que toda a existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente, mas queremos ir passo a passo. onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som, um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E, em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro, ouve uma palavra e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? um som é uma palavra, um som, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kanará, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo. Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. Porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia e todo mundo está apenas um segundo de distância da informação e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar a nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora, você é uma atleta. quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário? Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara? Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. outro tipo de máscara. Mas, é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la? Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa? Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim, um grande sorriso sorrindo. Você não consegue fazer elas pararem de sorrir, mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la, está preso o tempo todo. portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível para desempenhar diferentes tipos de atividades. Devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras? Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo. Isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir. Você pode ser aquele tipo de pessoa. é aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela? Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar a máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa e você tem que agir de acordo com o que ela fala e talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser, isso vai ser notícia no país? Não, 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 não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? às vezes você pode ficar com raiva deles, às vezes você pode não gostar do que eles fazem, como por exemplo, seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa para lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações em vez de fazer um julgamento elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? Existe... Namaskaram, Sadguru. Há um aumento de chamadas à central de ajuda de fumantes de tabaco tentando deixar o hábito. Apesar de suas melhores intenções, é fisicamente muito difícil deixar de fumar por causa do vício à nicotina. Sadguru, quais são as suas recomendações para essas pessoas nessa batalha? Bem, isso não sou eu. Os médicos especialistas estão dizendo que o vírus, se você o pegar, os fumantes morrem primeiro. Isso deveria ser uma cura? Não estou tentando ser cruel com você. Não sou alguém que é moralista e diz você não deveria fumar. Não estou nem mesmo olhando para isso como uma questão moral, como algumas pessoas olham. é apenas que fazer algo que é contra seu sistema não faz sentido. Outra coisa é, suponha que você encontrou o prazer nisso e está fazendo isso. Está bem. Deixarei isso com você. Mas, o maior problema para mim é que você se torna compulsivo com coisas simples na vida. Isso é um grande problema para mim. você está fumando, isso não é um grande problema para mim. Você está fazendo algo compulsivamente, isso é um grande problema. Por quê? Você está, você está jogando fora os benefícios evolucionários que este ser humano tem, que ele pode fazer tudo conscientemente, mas você está escolhendo compulsivamente fazer algo. O que você pode ter adotado como um modismo ou como um prazer, como um simples prazer na sua vida, você gosta de tabaco, você gosta de fumar? Não vou atrapalhar. Tudo que estou dizendo é que não jogue fora o benefício evolucionário, porque esta Mãe Terra e a natureza têm trabalhado por milhões de anos para lhe trazer este nível de percepção, consciência e inteligência, um cérebro deste tamanho. quando as pessoas estão usando seus cérebros hoje para ver como fazer um carro que não faça fumaça, você, você ainda está fumando? O que é isso? De vez em quando você quer fumar porque você aprecia isso. Deixarei isso de lado, não entrarei na sua vida pessoal a esse ponto. bem, não faz sentido, mas nem tudo precisa fazer sentido, está bem? Mas você é compulsivo? Isso, não, não. Porque esses milhões de anos de evolução estão sendo desperdiçados em você virando fumaça? Literalmente? Agora, eu deveria largar, eu deveria largar. O que há para largar? Veja, se a fumaça estivesse saindo das suas orelhas, você deveria fazer tratamento? Algo estaria queimando por dentro? Mas você está colocando para dentro e soprando para fora? Não há tratamento? Você apenas tem que tomar uma decisão? Você só pode tomar uma decisão porque você viu aqueles anúncios da Marlboro? Porque você pensou que só seria um homem de verdade quando fumasse? Não, não, não tenho preconceito de gênero. Mulheres também podem fumar, claro. Ah, o que faz você pensar que só homens podem fumar? Não, não, você também pode ser estúpida. Ser estúpido não é só um privilégio dos homens, todos têm o direito. A única coisa é que a estupidez assume muitas formas de machucar várias vidas, mas a forma mais básica de estupidez é que você escolhe machucar esta vida, mesmo havendo dor física e muitas outras coisas envolvidas, ainda assim você escolhe machucar esta aqui. Isso não está acontecendo por escolha. Você pode ter começado por escolha, mas depois de algum tempo é apenas uma grande compulsão. Você, eu quero largar isso, eu quero largar isso, não faça isso. Se você deixar algo forçosamente, você começará a fazer alguma outra coisa louca. Uma vez aconteceu, Shankaran Pillai um dia estava saindo do escritório e sua colega de escritório, uma mulher jovem, lhe perguntou, você pode por favor me deixar em casa hoje? Ele disse sim, como um cavaleiro, ele a levou, abriu a porta, tudo. Eles estavam no caminho. Quando apareceu um trecho de estrada deserta, ele parou e de repente transformou-se num polvo, quer dizer, ele tinha oito membros, ele estava todo em cima dela. Ela o empurrou e disse, seu idiota, entrei no seu carro pensando que você era um cara decente, o que você está fazendo? Ele disse, desculpe-me, desculpe-me, é que eu parei de fumar. Então, você não faz esse tipo de coisa forçosamente? Se você entender, se você estiver começando a entender que estamos entendendo que um ônibus que sai muita fumaça não é bom, um carro que sai fumaça não é bom, mas na evolução de um automóvel, eles ainda estão naquele ponto onde ainda tem que soltar fumaça. Nem todos eles se tornaram elétricos na evolução de um automóvel. Soltar fumaça ainda é ok. Estamos trabalhando rumo a um sem fumaça, mas a fumaça ainda é ok porque a evolução do automóvel ainda não alcançou esse ponto onde ele é totalmente sem fumaça, mas a evolução deste se tornou sem fumaça muito tempo atrás. Ele joga para fora dióxido de carbono, essa é a sua natureza, mas agora você quer inspirar monóxido de carbono, ou o que quer que seja. Bem, você apenas tem que ver que isso é estúpido. Assim que você enxerga que algo é estúpido, você não tem que largar, isso irá desaparecer. Neste momento, você está se sentindo um pouco, você acha que é muito esperto fazer isso, especialmente quando você tinha 14, 15 anos de idade, quando você fumava, você pensava que realmente estava fazendo algo legal, então qualquer que seja sua idade agora, se você entender que isso é uma coisa estúpida, o que está fazendo, você não tem que largar, isso vai simplesmente desaparecer, porque você não gosta de ser estúpido, eu sei,